E agora vamos para a luta principal da noite de hoje, envolvendo o Royler Grace, da Academia Grace, um Aitá contra Márcio Feitosa, da Grace Barra. Aí você vê o Royler Grace. Qual é a sua expectativa, Borracha? Essa luta entre faixas pretas com duração prevista para 20 minutos. É, do Royler Grace que nós podemos falar que o nome dele já fala por si só. E aí está. A direita o Royler, à esquerda o Márcio. Foi aí começando, trocando a pegada, que é a principal, né? Uma boa pegada você já domina o adversário. Tem mais uma vantagem. E a expectativa é tão grande que o povo fica quase que em silêncio aqui no Jardim Guanabara. E a queda, dois pontos para o Royler. Aí ele dá uma catada por trás. Realmente caiu, bateu e voltou, mas foi uma queda. Dois pontos para o Royler. Tirou, tirou, tirou. A Mauri tirou, hein? A Mauri tirou. O Fábio Gordiel. Aliás, o Fábio Gordiel ali não consignou. Voltou atrás, né? Mas houve a queda, hein, Borracha? Houve a queda. Ele realmente bateu e voltou. A queda realmente foi dada. A queda foi limpa. Royler Gracie e Márcio Feitosa. Royler de costas para o vídeo. Público bem dividido, hein? Tentou uma queda. A segunda vez já o Márcio Feitosa, mas não estava com a pegada boa, então dificilmente conseguiria levar. De novo, o Márcio tentou ali explicar o golpe. Mas sem estar segurando a manga, do kimono, é muito difícil levar. Vamos para a faixa de segurança. Parece que o Rolet está tentando trazer a luta para o chão, hein? É, ainda está meio difícil de dizer, mas dá para contar que eles se respeitam muito. Um dos dois quer arriscar muito a posição. Está uma luta muito estudada de ambas as partes. Olha, está tentando, tentou duas, três vezes agora a técnica de pé. Ele está ali preparando para uma entrada, né? Ele está... Fintando para tentar uma entrada. Olha, está tentando. É, ainda está tentando. Muito estudo. Um silêncio incrível aqui no Yates Club Jardim Guanabara. Um silêncio incrível aqui no Yates Club Jardim Guanabara. O povo está reclamando aí, Borracha. Eles estão falando da menina do outro lado. Não há nada a ver com a outra. A moça na arquibancada deu um gritinho e a galera caiu no pelo dela. O Fábio agora consultou os dois árbitros e deu a pontuação para o Márcio. Ele consultou primeiro os dois árbitros. Os laterais. Os laterais. Ele está fazendo justamente o movimento apontando para os dois laterais para poder ter a certeza da consignação. Portanto, o Márcio tem dois pontos de vantagem na raspada. Dois a zero para o Márcio. Márcio Feitosa e Royler Grace. Vou alertar de costas para o vídeo. Novamente muito estudo e agora vai segurar muito mesmo a luta do Márcio. Ele vai procurar um novo ataque e tentar garantir mais pontos, mas cada vez mais cauteloso, tentando segurar essa pequenina vantagem que ele tem. Royler. Boa cantativa de senhor e do rola. A CIDADE NO BRASIL De novo uma manifestação do público, torcida super dividida. Gritos de Marcinho, Marcinho de um lado, de Reuler de outro. Já passamos da metade da luta. De 20 minutos. Para Reuler, Gris e Márcio Feitosa. Eu acho, Borracho, que para os lutadores de jiu-jitsu enfrentar um Gris dá uma motivação especial também, né? É verdade, que ganhando uma luta dessa, o nome dele dispara, né? Vai lá pra cima. A única luta até agora que não tivemos chão, né? É verdade, que agora os dois estão realmente evitando o combate no solo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora acho que vamos ter um pouco... O Bichão, o Reuler está tentando segurar o Márcio Feitosa, que está tentando sair, ó, ficar em pé. O Bichão, o Reuler está tentando uma raspada. O Márcio se segurando como pode aí, tentando estabilizar. O Bichão, o Reuler está tentando estabilizar. A CIDADE NO BRASIL Olha que a saída ali, de qualquer maneira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL